querem falar sobre isso, mas eu li também que negócio do, como chamou, do flow, tipo, ah, os caras foram traídas quando saíram do flow. Ah, teve essa, né? Eu quero saber o que, na verdade, aconteceu, por que a saída de vocês, enfim. Ó, rolou que a gente tava lá, a gente foi começar a fazer o podcast lá e passou um mês, o Igor chegou na gente e falou assim, ah, a gente quer conversar com vocês, hein? Aí eu falei assim, ah, normal, mano, a gente tá aqui, tá dando certo. Já tava arregaçando? Eu falei, ah, normal, mano, a gente tá fazendo o mesmo lá, tá sendo bom pra gente, vai querer conversar. Só que essa conversa demorou mais um mês pra acontecer. Tipo assim, ele falou, ó, a gente precisa conversar. E ficou encebando. Ele no ritmo deles, nós no nosso ritmo, pra se trombar era difícil, mesmo gravando no mesmo lugar. E faziam que horas lá? Tarde. E eles faziam a noite. No mesmo estúdio? Na mesma casa, no mesmo estúdio. Vocês entregavam pra eles? Isso. Só que a gente, tipo, eu falava pro Mítico, pô, o podcast dele é às sete. Cinco horas, né, já tem que ter ido embora faz tempo. Porque, mano, os caras, não sei, mano, cinco horas tem que estar entregue isso aqui. Vamos, não quero atrapalhar o tom. Vocês começavam uma hora. E a gente, pô, fazia uma hora, meio dia, onze. Pra acabar cedo, pra gente não... Pra já liberar, pra... Pra não ter nenhum confronto. Beleza. Aí vamos conversar? Vamos conversar. Demorou pra gente conversar. E isso, o podcast só crescendo. Aí, quando eles sentaram pra conversar, eles fizeram uma proposta. Mano, eu vou até falar. Eles fizeram uma proposta e falaram assim, pô, a gente quer ser dono do Podpá. E isso, pra mim, não gosto. Não cabia. Não gosto, não gosto. Tipo assim, chegar aqui e falar assim, mano, eu quero ser dono. Do Tica da Cateca. Você fala assim, puta, mano, o da hora é eu ser dono. Claro. Você que criou o bagulho, velho. Então, aí eu falei assim, pô, como vocês emprestam o estúdio pra gente... A estrutura toda. A estrutura toda. Falei, pô, vamos fazer uma porcentagem em cima do AdSense, porque vocês produzem, a gente tem um custo isso aí, e uma porcentagem em cima do que vocês venderem. Tipo, vendeu para o iFood? Foi quanto? Tá, vocês pegam a porcentagem de mercado. Ótimo, ótima proposta. Ótima proposta. O salário era assim, não, a gente quer ser dono, 25%, no contrato social. Eu falei assim, não quero. Não quero, não quero mesmo. Aí o Mítico falou, puta, o Igão Cipá vai ser bom, porque, pô, o Flow era o top 1, era um podcast foda, bombado. A gente não sabia, tipo, mano, será que se a gente for fazer sozinho, vai dar certo? O Mítico ficava, pô, será que só dá certo porque é no... No Flow. É na estrutura deles? Será que isso? Entendi, vocês não tinham ainda a... Eu tava falando da coisa. O risco, isso. A porra, ó, esquerda ou pra direita, né? Pô, a gente, aqui tá dando muito certo, mano. E aí, será que... Será que é por causa da nossa ou por causa dos caras, né? Você não tinha essa. Mano, isso tirou nosso sono durante dias, velho. Aí eu falei, Mítico... Eu falei, Mítico, eu tô há um mês com gastrite disso aqui também. Eu falei, Mítico, nós temos que fazer a nossa parada, viado. Mano, eu não quero que outra... Porque, presta atenção, se a gente já é, por exemplo, sócio, 50% é meu, 50% é seu. Se entra eles que vai ser dono de 25%, meio que fica três donos iguais, mano. É, não é. Eu falei, pô, e se um dia... Eu falei isso pra eles. E se um dia apertou pra mim, o Flo falou assim, puta, eu quero comprar a sua parte, Igão. Vou te dar tanto. Tanto. Aí eu falo, puta, essa grana é foda, pego. Vou embora. Você vai trabalhar pros caras, mano. Vai, sozinho. Você entendeu? Sozinho. Porque, ó, porque ficou ruim pra mim. Claro. E eu não tô falando que os caras seriam cruzão. Sim. Mas é negócio. É negócio, negócio é negócio. É isso. É o que vale o que tá no papel, né, velho? É, cara. Aí eu falei, mano, se for pra vocês serem donos, eu não quero. Mas se for pra vocês ter porcentagem dos lucros, mano, é isso. Vambora. Aí ele falou, não. É 25% de ser dono no contrato social. Ou é isso, ou não é. Eu falei, só essas duas opções? Ou é ou não é? Ele falou, é. Então eu falei assim, então não é. Então não é. Na minha parte, não é. E eu conversando com o Mítico, o Mítico falou assim, mano, não é, então. Vambora, Igão. Vamos acreditar. Então é fechamento. Porque eu falei assim, Mítico, se der certo, o bagulho é nosso, mano. E você já saiu do estúdio imediatamente, mano? Não, aí eles foram da hora com a gente, eles falaram assim, toma, então beleza. Isso era em novembro. Tipo, tava pra começar dezembro. Grava aí até dezembro. A gente vai, ele falou assim, ó, o estúdio vai tá funcionando até dia 20. Vocês têm até dia 20 pra gravar e, tipo, pra vocês terem. Eles erraram antes, né? Eles erraram antes o timing, né? Do negócio. Você oferece lá no começo e de repente aceitaria. Talvez sim. Talvez sim. Erraram o timing. Sim. Mais ou menos.